Faço isca, quando eu passo ela sempre dá um zoom Jogo bumbum, eu tô congelado, essa raba é um engu Eu tô voando, essa beat quer fazer parte dos meus planos Jacaré mordendo pano, se ela quer estalha é só ligar pro meu bando Eles querem saber quanto eu tô gastando, ela quer ter tudo que eu tô ganhando Eu tô lucrando e vocês só falando, esses mano falsos estão me vejando Olha meu telefone, sua beat me ligando, a pulse dela sempre deixa eu chorando Essa beat comigo vive flutuando, o pescoço dela sempre deixa eu brilhando Jogo o cordeiro na piscina, ela me veiclina Suas pernas piquem com a fila, pego a pose com essa bandida Jogo o cordeiro na piscina, ela me veiclina Suas pernas piquem com a fila, pego a pose com essa bandida Joguei os pratos com o zenz, iya, iya Joga essa raba na chance, uau Sua bunda me fez refém, iya, iya Eu te levo mais além, iya, iya Tão de ouro na minha gang, change na minha calça Balmain Quando eu não era de gang, agora eu conto as de cem Quer fumar e viajar, sabe é só me ligar Sua bunda vai me abrigar, eu nunca vou me mudar, iya Jogo o cordeiro na piscina, iya Ela me veiclina Suas pernas piquem com a fila, pego a pose com essa bandida Jogo o cordeiro na piscina, iya Ela me veiclina Suas pernas piquem com a fila, pego a pose com essa bandida Jogo o cordeiro na piscina, iya, iya, iya Legenda Adriana Zanotto